Louveira, município pertencente à bacia dos rios Piracicaba, Capivaria e Jundiaí e também ao Circuito das Frutas, com predominância do cultivo de uvas e caquis. Tem em sua programação turística e cultural o turismo rural, o município utiliza de forma sustentável o patrimônio natural e cultural, incentivando a conservação à busca de uma consciência ambiental, por meio da interpretação do ambiente, promovendo o bem-estar de seus moradores e visitantes. Nós, alunos do quarto ano das escolas da Rede Municipal de Ensino de Louveira, fomos convidados a participar de um projeto de educação ambiental, que teve o envolvimento das Secretarias de Desenvolvimento Econômico, Educação e Gestão Ambiental. Visitamos diversos pontos da cidade, como a Estação Ferroviária, que foi inaugurada em 1872 e restaurada em 2016. Também visitamos os atrativos do turismo rural. Muitos nos contaram sobre a história de suas famílias, na sua maioria de descendentes italianas e como vem a importância da preservação da cultura dos árbitros antigos, dos costumes, principalmente quando o assunto é comida, que é um dos principais atrativos de alguns lugares visitados, como o prato da nona, que nos disseram os adultos pelo sabor de infância. Todos os lugares visitados mostraram a preocupação de alinhar suas ações, a fim de não prejudicarem o meio ambiente, pois, além de reconhecerem a necessidade da conservação, os turistas também são atraídos pela preservação da natureza. Também conhecemos alguns barreirais e como fazem o motivo das uvas, o suco e o vinho, aliados à preservação ambiental. E muitos de nós que ainda não sabíamos a história e a cultura da cidade em que vivemos, tivemos a oportunidade de conhecer um pouco de nosso turismo rural. Tchau, tchau.